Fala, jovens! Depois do feedback dos usuários, a Pro entendeu o problema e ela corrigiu o aparelho, a The Sleek. Esse aqui é o meu antigo, na esquerda a gente tem o antigo, e aqui à direita é o novo. O novo vocês podem ver que já chegou um pouco diferente. Aqui as lâminas agora vêm presas, quando elas vieram, elas vieram bem todas soltas aqui. E também veio um paninho aqui pra ajudar a limpar o barbeador. Essa versão aqui que eu recebi foi com o tripé, com a base. A versão nova que eu recebi, como eu já tenho a base, eles não me deram a base, mas basicamente está aqui a base, o espaço pra colocar a base. Bom, o problema foi corrigido. Na verdade foi um pequeno ajuste. Vocês podem ver que aqui o barbeador novo agora tem uma pequena curvinha aqui, eu já vou mostrar a comparação com o antigo. E a grande correção, que aliás foi pequena, mas o resultado foi grande, é que aqui, se vocês podem ver, tem uma do lado dessa barra aqui, tem dois pininhos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, pequenos pininhos. E agora quando a gente colocar a lâmina, o que vai acontecer é que tá vendo que esse pininho, ele ajuda agora a segurar a lâmina, e a lâmina não vai mais ser empurrada pra trás. Bom, vamos olhar ele lado a lado aqui. Aqui, você vê que em cima, o barbeador é antigo. Vocês podem ver que aqui nesse canto tem essa curva e a cabeça aqui, enfim, essa parte desce. E o novo tem uma pequena curvinha a mais. Tá vendo que tem uma pequena curva, uma pequena saliência aqui. E agora vamos abrir, esse é o primeiro, a primeira versão. E aqui a segunda versão. Mas comparando internamente, vocês veem que aqui tem só o pininho, e aqui é liso, tá vendo? E aqui esse novo tem o pininho, e atrás tem um outro pino, uma pequena, ainda uma prolongação desse pininho aqui, que justamente ajuda a segurar a lâmina. Então, vamos montar os dois, assim que eles ficam quando eles são montados. E vamos fazer o teste com o primeiro barbeador. O que acontecia é que sem aquele pino a gente conseguia empurrar a lâmina pra trás. Então, aqui tá vendo como a lâmina, ela é empurrada pra trás e ela, de fato, se esconde no barbeador. Tá vendo, dá pra ver um pedacinho da lâmina, mas aqui ela já não corta mais. E agora, no novo barbeador, se eu tentar empurrar, se eu tentar empurrá-la, ela não se mexe, justamente porque aquele pininho não permite que a lâmina se mova. Então, agora sim, um barbeador, pelo menos que funciona e que tá corrigido o problema. E então, em breve, um vídeo no canal também usando o barbeador pra ver minhas opiniões sobre essa nova correção.